Ó, sete telas aí, ó, eu escutei. Fechou. Ó, sete telas aí, ó. Meu Deus do céu, gemado cidadão aqui, ô cidadão, o que que cê tem a falar pra nós aqui da empresa? Ah, uma porra, não entra aí não, meu comando, não entra aí não, meu comando, não entra aí não. Ó, Jacaré Pereira! Amei, cara. Ô, Jacaré Pereira, se fode da tubode! Quem é o senhor aí na voz? Não te interessa, rapaz. Não me interessa? Você tenta entrar aqui e pega. Tenta entrar? Eu sou testemunha. Você é testemunha? Eu me atrasei que eu bati o carro na Avenida Central. Ô, comando, testemunha aqui. Ô, cara, esse cara tem um eco atrasado aí. Tem um eco atrasado, ele tem um eco atrasado, cara. Ele tem um eco atrasado, calma, negão. Teste, teste, teste. Faz o teste. Teste, teste, teste. Para sem falar, porra. É, não é a mesma não. Aí, porra, tá vendo? Vou te saltar aqui, mas não corre pra dentro, não. Você é testemunha? Tu, com a influência que tu tem, tu ia mandar um oficial meu de ralo, porra. Tá maluco, cara? Tá maluco, porra. Não, aí tu me quebra, porra. Não, aí que é quebrança. Que influência, cara? Deixa eu desalgemar ali, que é da licença. O que vocês estão pegando meu sócio aí, cara? Deixa eu desalgemar ali. A gente tá pedindo pra ele, a gente tá algemando ele pra ele não adentrar dentro do estabelecimento. Ele foi convidado pelo juiz, você não viu? Não, foi não. A ordem do juiz foi pra retirar todo mundo. O juiz pediu pra retirar todo o senhor. Só se retirar, porra gentileza, cara. Tá com a ajudoria não mesmo. Você pode perguntar pro seu juiz ali, cara. Pra ele perguntar pra ele, então. Tá, pergunta pra ele. A gente vai fazer a revista dele ali. Patrão, vou exonerar o jacaré, tô te escutando. E ó, câmera filmando na... Parece que o Rodoli, eu cheguei atrasado, cara. Rodoli? Peguei o trem já na passagem. Eu percebi hoje, você não penteou nem o cabelo. Uma coletiva aqui pra TV, uma coletiva. Como assim penteou o cabelo? Esse é o novo corte do Paulo, meu novo visual. Você não gostou? Amei, Paulo Calicalon. Amei. Paulo, o que você viu lá? Fala pra gente na imprensa aqui. Fala aí, Paulo, o que 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 tá rolando, né? O que que você viu, senhor? Foi a polessa, a polessa desforçando. É? Ele tá dando, ele tá dando. Todo mundo faz o corredor da morte com o jacaré. Fora, jacaré, fora. É que já vou lá, já vou lá. Vai lá, já vou lá. Mas cadê o câmera? É safadaço? Aqui, aqui, é safadaço. É safadaço, vai, fala pra gente. Jacaré é bom e morto. Mas cadê o safadaço? Ele tá de férias, tá de férias. Tá de férias, tá de férias. Mas fala com nós, da imprensa. Pelo que parece, o jacaré foi exonerado. Eu cheguei. Eu cheguei um pouco em cima da hora, então fui expulso do tribunal. Fui expulso. Foi safadaço. Mas o que me parece mesmo é que todos os funcionários do Pautoretti estão aqui, né? Sim. Em vez de estar trabalhando. Em vez de estar trabalhando, exatamente. Que isso. Mas tudo bem. Mas aí, o que você achou da exoneração dele? Se é a favor, se é contra? Olha o combo do Pautoretti. Olha a linguiça. Olha o leitinho. Olha o leitinho. Olha a linguiça. Por apenas 300 reais. Opa, quer uma linguiça, meu amigo? 300 reais a unidade, viu? Tava aqui, só fazendo 4403. 4403, hein, meu irmão? 4403. Eu quero, irmão. Opa, tá vindo, filho. Arruma o negócio voltando aí, gente. Arruma o negócio voltando pra entrevista você. Vai pro Pautoretti, vai pro Pautoretti. Quanto você tem aí? Opa, tem o quanto você quiser. Dá paulada, dá paulada. Até 20, meu irmão, até 20. Quanto você vai ter aí, pastor? Tem leite, tem leite. O que que aconteceu? É leite, tem leite, tem de tudo, ó. Vem pro Pautoretti. Pau do Plinio, Pau do Plinio. Ai, ai, patrão. Ai, ai. Tá batendo no CVT. Eu sou chapeiro. Para. Você como um craque. Ô, louco, ô, louco. Ô, louco. Pera aí, que louco. Manda aí, manda aí, manda aí. O Paulo tá muito louco, meu irmão. Ô, mano, topa, você quer cá. Quanto você quer, irmão? Ó, então vamos fazer o combinado, então. Nós deixa você em paz aí, certo? Tá escutando? Vamos negociar, vamos negociar. Esses caras, mano, topa-se. Parece que já não teríamos que ver. Tá tranquilo? Vamos combinar o seguinte, então. Bota um aberto. É, é, é. Tem que subir a escada. Cara, vão me matar aqui, cara. Vai pra tudo bem. Sobe, sobe a escada. Vem, vem, tô aqui, tô aqui. Só subir, tô com o carro. Foi, 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 foi. Calma lá, calma lá. E foi, foi, foi. Sobe a escada do Larica. Tô aqui. Eu vou lá te ligar. Bora, 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 bora. Cara, o cara tá me seguindo a meia hora pra pedir pra eu não roubar mais. Eu não sei o que é isso. O cara tá mandado um pouco, toma. Tá mandado, cara. Tá mandado. Pode ter certeza, tá mandado, cara. Qual que é a lógica disso? Não faz lógica nenhuma. Ó, ó, essa explosão foi na rua. Cuidado, cuidado. Aí, 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 ó. Cara, que espantinho é? Você tá vendo 50, maluco. O cara tá meia hora me esperando ali na beira da praia pra falar que quer conversar. Que bicho doido. Isso aí não é nada. Isso aí tem maldade, maliciosa. É maldade. Eu vou beijar você, cara. Maldade, maliciosa, tá na... Ai, ai, ai. O meu carro, cara. Cara, obrigada, hein. Acho que tem alguém aqui. Tem, o Brad emprestou o carro pra nós. O que é isso? Meu carro, meu carro. É um caminhão. Caminhão. Esse caminhão não passa... Locky Park, não passa Locky Park. Nossa, a gente veio aqui dar as condolências pra todo mundo. Vocês tão tristes? Tela, você não brota aqui não, senão eu que vou secar, viu? Ô, policiais da civil, vim aqui pra partilhar com chão, mano. Não é melhor... Sentimento de tristeza e remota pela exoneração do Jacaré Pereira. Aí, aí, vai lá falar que o... Alguém liga pro Bartolomeu, liga pro safadaço. Alguém liga pro safadaço aí, pô. Quer dizer que eu apoio todos vocês. Vai lá falar com a tua namorada lá, o Madruga lá, o que deixou tu entrar na cela pra matar o marco. Chama o safadaço aí, pô. Que isso, cara? Eu vim aqui das condolências. Ele é. Ele é policial corrupto. Vim das condolências, cara. O que é isso? O Madruga sentiu teu cheiro de longe. Madruga não tá aqui não, paisão. É verdade. Que isso, gente? Xinga não, senão o Madruga vai vir aí, ó. Já, já o Madruga vem aí. O Madruga tá vindo aí. Obrigada com todo mundo. Você já tá ao vivo aí, ô, Telasco? Prestar as condolências aí, oficiais. Você já tá ao vivo, Telasco? As condolências, oficiais. Liga lá pro teu macho lá, ó. Estamos muito tristes. Dois da dois da cidade da capital. Nós estamos aqui ao vivo agora em frente aqui à polícia civil em um ato de solidariedade à Jacaré Pereira. Veja só agora a Malone, que tá à frente do teatro. A polícia de tarde agora. O depoimento desses policiais que estão em apoio a Jacaré Pereira. Vídeo! Agora tá, mano. Vambora, vambora. Jacaré corrupto! Corrupto! Fala aí, Paulo. Caju, eu tô no moterro. Os caras tá tristes mesmo, Paulão. Tá tudo jadeado, cara. Tá tudo jadeado. O cara tá desonerado. Você perdeu, tinha uma mulher advogada que ficou falando por três horas naquele tribunal, Paulo. Você ia endoidá-la daí também. Três horas? Eu não sabia que a garota ia falar isso. Jacaré nunca vai ser um concorrente, tá ouvindo? Tô ouvindo. O cabelo dele é esse? Não, esse é o meu. O dele é isso sem as ondinhas. Mas tem aquele antigo também, o Black Power. O dele é sem as ondinhas. O antigo é esse, né? Mas não é o de agora. Tem que ser o de agora. O de agora é raladinho, mas é normal. Sem as ondinhas. Deixa eu ver se eu acho. Deve ser o número um, então. Sim. Deixa eu ver. Esse aqui? Esse mesmo. Esse aí. É? Perfeito. Perfeito, honey. Será que ele já tá preso? Com toda certeza deve estar. Quando ele te ver lá, ele vai endoidar, viu, patrão? Alô? 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 O Paulo. Que saudade, Valória. Beleza. Viu, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o seu nome, campeão? O professor tá aqui, que é vendendo nitro, e ele fez um bom desconto pra mim, né? De 10 mil, é isso? Isso. Você não consegue fechar por 9.800 e eu fecho com a GCC com você a partir de hoje? Fecho. Beleza, então. Pode contar com a GCC, então. A gente vai começar a levar todo mundo pra instalar os nitros aí por 9.800. Beleza. Falou, grande Paulo. Pode dar vontade aí, Malone. 9.800. Abraço. Fica com Deus. Amém. Caramba. Tô na ideia do professor agora, ele vai instalar nitro no carro das polícias tudo, aí os bandidos vai ficar puto e vai ter que instalar também. Isso é genial, tá? Isso é genial, viu, patrão? É, o professor mandou bem, cara. Tô muito. Tô muito. Nossa, ficou feiana. Na hora que ligou, escutei um equinho, o professor. Logo imaginei que ele já tava amarrado com as mordaças e forca-gasta. Já gelou o peito. E o professor é sequestrado aqui na cidade? É brincadeira. Ele é o discípulo do delega. Mas o delega ninguém nem chega perto, viu, Malone? Ô, bicho, que apaiado. Sabe quem vai furtar? Quem? Blau, blau. Mentira. Aham. Duvido. Tô falando? É mesmo? É mesmo. Ô, louco. Aí desenterrou, tá? Blau, blau. Ô, louco. O voz de fumante? Voz de fumante. Voz de derby? Vencido? Voz de derby. Tá chegando. Acredito. Desenterrou, né? Caramba, o blau, blau é das antigas, hein? Blau é da Gangue do Ovo, pô. Era o 02 da Gangue do Ovo. Ó. Ó o tempo. A galera tá voltando, né, Paulão? Aos poucos. Tá voltando, cara. Aos poucos. Eu acho que tava também, ô, Cebola. Tava numa frequência muito alta. Daí teve a BGS agora. Deu uma sensação que deu uma acalmada. Mas é que o pessoal tá viajando, tá voltando. Querendo ou não, querendo ou não, tá uma desacelerada, né? Aham. Mas tão voltando. Tão voltando. Tá bom. Tô estourado, né? Traz o ovo. E aí, paca? Manda blau, blau. Manda blau, blau. Manda blau, blau. Ó, cadê o bagual? Ué. Ó, caiu, hein? Caiu. Caiu. Acho que foi aqui no chão, né? É. Ah, acho que é bem aqui, Paulão, ó. Na secretaria, ó. Caramba, cara. Olha o carro daquela hora. Olha o carro daquela hora. Ah. Aonde que é aquela foto? Alguma sala, isso aqui é nova, cara. Olha, né? Deixar de fazer meu procedimento como civil pra poder ir adiantar outra guarnição. Eu ouvi vozes aqui. Eu ouvi a voz do Paulo. Eu ouvi a voz do Paulo. Isso, só mesmo. A gente veio só recriar uma matéria aqui pro Jacaré Pereira. Tamo na campanha, na luta pra volta da posição e o cargo do mesmo. Exatamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Que vaga. Acho que tá rolando um sequestro aí, cara. Ah, não. Pode ogemar os dois aqui, ó. O que é ogemar, cara? Por que você é ogemar? Tô sem ogema. Tô sem ogema. Ogemar por quê? A gente vai fazer lá. O cara vai querer perder nós, eu acho. Aguarda aqui. Doutor, vem no começo aí. Segue lá, segue lá, segue lá. Pra fazer um boletim de ocorrência do Paulo. Ó, com roupa de polícia. O que que é isso que tá fazendo com roupa de policia? Vou jogar uma campanha aqui pro Jacaré Pereira voltar, mas a pessoa não entendeu o motivo de colocar a roupa. Então você vai tirar a roupa, senão você vai tomar cadeia, pô. Não, vou tirar. Pelo amor de Deus. Ó, tu prende? Ó, tu prende? Olha aqui, pra querer prender, maluco. Pega o pilote, Paulão. Eles tão puto, vou pular que eu pego. Tá, deixa eu subir um pouco mais. Eles tão puto. Vou pular, vou pular. Aqui dá, você acha? Não. Não, isso é rota. Parece que a civil, mas é rota. Passa lá na frente da que a civil ali. Explode tudo esse cara, Paulo. Deixa comigo. Isso é bom se tivesse algum com o policia no carro, que essa mira aqui é difícil, viu? Ah, é? É. Mas se pegar... Esse helicóptero tá sendo o meu entretenimento diário. E vou te falar uma coisa aqui. Arma esse helicóptero, tá? Só que você ganha uma guerra sozinho com ele. Ó, cuidado que eles ficam tudo em cima. Aí, viu, Paulão? Desses prédios aí, ó. Você sabe onde eles ficam nas varandinhas. Eles só esperando. Entraram tudo pra dentro com medo, olha lá. Tá, tudo pra dentro mesmo. Tem um R-34 vermelho estacionado ali, bonitinho, ó. Alguém deixou pro amigo pegar. É. É o do Baguas? Parece, né? Parece, mas não é, não. Não. Não sei de quem que é, não. Ué, o policia vai roncar? Cadê? O do Banda Amália, olha lá. Ele se atira e vai lá pra dentro, lá. Aí fica tudo na porta. Peraí, cara, pega a chiqueira, ele é o Baguas. Peraí. Peraí. É? Peraí, cara. Não, não. Não, não. Pai, bobo. Já larguei. Não, 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 para. Não, não, não. Irmão, irmão, não. Eu tava atrás da mureta. Já larguei. Fuxa, louco. Não, 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 não. Sem ninguém, Baguas. É, eles ralaram esses bunda mole. Só que eu falei pro topo. Eu falei, tem um cara que deixou um S-34 vermelho bonitinho ali pra alguém pegar. Claro, claro. Deixa eu dar um tiro nele. Se você estivesse dentro, você tinha ido, sabe? Vi só o chiado do míssil, malandro. Você é louco. Vocês chegarem no presídio ou desistiram? Não. Durmou uma confusão aqui, eu acabei nem indo, cara. Ah, ia ser uma boa ir lá, hein, cara. Ele vai ficar muito feliz de te receber lá, viu? Vai. Vai ser uma alegria. Ah, mas agora eu não vou pegar quem cai com o Bob, não. Muito pesado. É, isso aí. Vai, valeu. Não quer ficar aí? Fica aí. Fica aí, Didi. Fica aí, estacionado ali na entrada, ali rapidinho. Claro, claro. Eu vou ficar ali de bobeira. Oh, mas não tem nenhum bolista ali, cara? Na porta. Tão toda dentro. Tão tudo dentro. Os caras são uns caganeiras, mano. Eles provoca e correm, né, bobo? Baixa o L de frente pra porta e atira lá dentro pra atravessar a porta. Será? Claro, baixa ele de frente assim pra porta. Você dá lá no escritório do Bauró. Não ativar a travessa, não. Vou testar. Faça. Valeu. Você tinha uma vez, Paulo. Mais chance disso da merda. Não ativar a porta, mas não ativar. Não matou, não me assustou Gostou, cara? Gostou, Zaba? Imagina a visão desse, esse cara vai... O mosquitinho da Zé... Esplagina da Zé... Oh, aquela carro ali é do Civil? É da Civil. É? Parece. Esse Corvette? Cadê? É Corvette. Não, é GCC. O Civic é Civil. O Civic. Mas cadê os cagãos do Civil, bicho? Vamos lá naquela... Na hora de mexer tem um tanto, né? É, na hora de sustentar, né? Não aparece, ele se provoca e encarga o buraco e enfia dentro. É típico do ex-delegado dele, Jacaré Pereira. Você tem outra bandagem ali aí? É o quê? Outra bandagem. Tem. Tem um fio aqui do nada ali. Obrigado. De nada. Pode ser mais escuro que o normal, a cidade ou eu tô louco? Tá mais escuro, aham. Tá mais escuro que o normal. Esse mosquitinho tá correndo, hein, Paulão? Dozentos e sessenta? O que é isso? Essa prisão aqui acabou de vez mesmo? Acabou de vez. Foi bom enquanto durou, hein, cara? Acabou de vez. É queridíssima Alcatraz. Alcatraz não, Paulão. Paula Atraz. Paula Atraz. Sim. Paula Atraz. A temida Paula Atraz. Dos seus cantos de cigarras até a sua tortura infalível. A prisão que deixou o homem mal. Doente. Faz me sentir vivo. A polícia. Depois de muito tempo eu descobri realmente o que me faz bem. Não é para nada de brigar. Qual a ideia? Agora que você der mais da polícia, você vai ter que correr, né? Você vai ter que correr com seus próprios pés. Não, mas eu não quero. Eu quero voltar para a polícia, cara. Ah, que negócio. Perdei um negócio para a gente abrir junto. Que negócio para abrir junto, cara? Eu preciso do teu investimento junto com o meu. Cara, olha só. Cara, deixa eu falar com você. Vou te explicar aqui. Eu levei muito tempo para entender que meu lugar é na polícia, tá? Eu sou um mal necessário, tá? Então, assim. A gente poderia até fazer um negócio junto se você não tivesse de percaretagem. Por que você também não bota uma coisa no sacramento? Tipo assim, porra, vou tentar fazer um trabalho sem sacanagem, sem safadeza. Não, não estou fazendo. Você fala qual a tua proposta primeiro. Fala primeiro a tua proposta. Você deve estar puto por causa daquele áudio. Mas você está me batendo dentro da DP. Você quer que eu faça o quê? Não, mas você acha que foi o áudio que me exonerou? Não sei. Eu não fui, eu não fui. Claro que não. Não, claro que não foi o áudio. Não foi o áudio, não. Isso aí já estava armado pelo Madruga e pelo Tim, porra. Porra, vou te falar. Já é a terceira polícia. A GCC acabou uma vez por causa dos dois. A Civil já acabou três vezes por conta dos dois. Eu estou tendo que segurar 70 policiais querendo pedir desoneração agora, cara. Olha a merda que aconteceu. Por conta de dois infelizes que ficam nessa porra da PMC sem fazer porra nenhuma, cara. Porra, você quer acabar com a minha vida, cara? Eu não fiz nada. Eu quero acabar. Olha o que que eu fiz. O que que eu fiz? Eu quero te ajudar, cara. Eu quero te ajudar. Fala o seguinte, fala o seguinte. Vou ser importante fora da polícia para os negócios. Eu não queria falar isso, mas eu assumo isso. Um negócio de aluguel de helicópteros. Porra, aluguel de helicópteros. Porra, depois de ser delegado eu vou trabalhar de táxi aéreo, cara. Me ajuda, você quer me ajudar? Olha só, você quer me ajudar. Você tem que superar o passado. Você não está na pressão? O que que tem uma tomada aí? Não estou na prisão, não. Já estou solto. Pelo clínico, mas já estou solto. Deixa eu falar com você aqui. Eu não tenho nem minha casa para poder pôr o meu cigarro aqui. Vai ser minha casa para pôr o meu cigarro o dia todo. Deixa eu falar. Quer me ajudar? Hum. Faz uma boa ação. Porque eu não quero te ajudar, vai estar a ser polícia, não. Eu tenho a proposta de um negócio. Não, vou te falar. Não, olha só. Quer conversar? Vou posar aqui, ó. Vou posar aqui no campo de golfe. Que negócio? Que proposta de táxi aéreo, cara? Táxi aéreo, meu brother. Porra, táxi aéreo é mais fácil fazer um... Isso dá dinheiro, cara. Isso dá dinheiro. Isso aqui é 100, 200 mil por dia. Por dia. Cara, eu vou posar aqui, tá? É? Dizem que você virou policial civil agora. Adivinha a novidade. Ah, virou delegado. Fui convidado para ser delegado da cidade. Eu só vou te falar uma coisa pra você. Eu recusei uma proposta. Ô, Jacareta, falando sério. Agora eu sou o novo delegado da cidade. Eu vou pro Metrópole. Você vai comprar aqui, ó. A coronel de lá me... Olha só, vou te falar uma coisa pra você. Se isso for verdade, eu vou aceitar o convite lá da coronel de lá que me chamou pra ser delegado da cidade. Pode ir, pode ir. Eu recusei. Eu recusei. Isso não... Isso não existe, não, cara. Que porra é essa? Cara, tem o perfil perfeito para um delegado da polícia civil. Não, eu disse de perfil, cara. Pelo amor de... Não, 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 não. Conversei com o pessoal, conversei com o juiz, gente, com madruga, eu sou o novo delegado da polícia civil. Tá certo, tá certo, tá certo, é. Eu vou voltar pra onde eu tava, sabe? Não é, cara, meu sofá azul e meu cigarro. Isso não existe, não. Não, 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 não. Ela não me ligou me contando nada. Acabou, mané. Acabou a minha estadia aqui, mano. Acabou, acabou. Fala que eu mandei um beijo pra ela. Eu ainda sinto falta daquela mulher, sabe? Vamos lá, doutora. Você aceitaria ser corno? É, vamos... O que? Aceitaria ser corno? O que?